A democratização do acesso à justiça, estimulada pela Carta de 88, aumentou significativamente o volume de processos no judiciário. No Superior Tribunal de Justiça, corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, o número de julgamentos não para de crescer. No primeiro ano, o tribunal julgou 3.700 processos. Uma década depois, em 99, encerrou os trabalhos com 128 mil julgados, número que em 2017 saltou para 478 mil. O lado positivo é que mostra o interesse, a vontade de levar as pendências ao judiciário. E a parte negativa é que faltam braços e corações para dar conta de tanto trabalho. Essa progressão geométrica da demanda, que não foi prevista pelos constituintes durante a criação do STJ, forçou os poderes públicos a pensarem em novos mecanismos de gestão processual para melhorar a vazão de processos. Um deles é o Instituto dos Recursos Repetitivos, implementado pelo STJ em 2008. A aplicação dos recursos repetitivos nesses últimos dez anos garante celeridade e segurança jurídica no julgamento de processos que tratam da mesma controvérsia e afetam diretamente a vida de milhares de brasileiros. É importante que a decisão seja fixada e de tal maneira divulgada que possa ser aplicada por toda a justiça de primeira e de segunda instância. Já foi um avanço de contenção, mas nós precisamos mais. Um tribunal superior não tem o papel de rejogar as causas dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais, ou seja, dos tribunais de apelação. Sob essa perspectiva do papel constitucional do Superior Tribunal de Justiça, tramita no Congresso o mecanismo de contenção da demanda que os magistrados do STJ julgam ser o mais eficiente, a PEC da relevância da questão federal. A proposta de emenda à Constituição prevê que o recurso especial, mecanismo utilizado para contestar perante o STJ uma decisão proferida por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, pode ser recusado caso não haja questão federal de relevância a ser decidida pelo Tribunal da Cidadania. A PEC é fundamental para o trabalho do Superior Tribunal de Justiça. O tribunal que é o guardião do direito federal não é uma quarta instância revisora das decisões dos tribunais locais, não foi para essa finalidade que o tribunal foi criado. O volume só atrapalha o desempenho do tribunal. O STJ está brigando e com justa razão. Talvez por aí, com a relevância da questão federal que nós estamos tentando implantar na Constituição, consiga uma barreira efetiva para segurar aquelas demandas, porque o repetitivo não serve para segurar o número de demandas. Começa a se estabelecer agora uma visão racional do papel dessas coisas, de interpretar por último e em definitivo, traçando pautas de comportamento à sociedade, o direito federal infraconstitucional. A CIDADE NO BRASIL